Com o Lourosa, já por duas ocasiões a espreitar o golo, nesse particular as duas equipas Diria que estão empatadas, Marega teve uma na cara, o remato cruzado ao lado da baliza de Marco E depois teve Lino Verapoco na cara de Marco a permitir uma excelente intervenção do guardião lusitanista Olhou o Lourosa com perigo, é Maxens, a virar, olhou o Chibril, pode ir para o golo, há fora de jogo Sinceramente não pareceu, fiquei com a ideia que não E a caminho da baliza completamente isolado, um fora de jogo muito duvidoso Que naturalmente o Canal 21 pode dissipar as dúvidas Quando tiver a oportunidade de ver as imagens, ficaremos a saber se era ou não fora de jogo Porque é um lance, diria, de iminente golo E aí